Fala galera, aqui é o SRD com o nosso vídeo pra você e hoje galera a gente tá jogando Minecraft com a nossa série Zerando Minecraft e... opa... Beleza galera, vamos continuar aqui, a gente então tá no último episódio a gente colocou esses vidros pra fritarem, nossa, quer dizer areia que vira vidro, só que eu acho que areia não vira realmente vidro e pra... eu fiz todas essas areias, esses vidros pra preencher aqui e beleza galera, vamos... Eu preciso acabar aquela... a parte de cima, o segundo andar, mas eu acho que eu não tenho madeira, ah não, tem sim, nossa, meu inventário tá muito cheio, deixa eu desvaziar aqui ele, beleza, vou jogar, colocar essas pá aqui e... é, beleza então, pronto, fiz madeira, agora... Desculpa, desculpa, nossa cara, eu tenho muito sotaque velho, tá, beleza, e... tá, agora a gente vai acabar tudo isso aqui e vai fazer uma sacada lá em cima, quando eu acabar, e galera, eu vou deixar o vídeo em câmera rápida e... câmera rápida! Música... 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 Beleza galera, já fiz o segundo andar e... eu já... também já fretei os vidros... Ih, tá fritando mais aqui... Para, se eu não gastar tudo meus carvão... meus carvão... Beleza, para aí... ok... Ficou mais ou menos assim galera... é, eu fiz uns buracos também... Ok, agora vamos craftar um monte de coisas aqui... Eita caralho... Ok, agora vamos guardar isso aqui... Acho que não vai precisar de tanto... Ok, agora eu tenho que fazer uns buracos... Eu vou... Vou cortar... E... Já volto... Fui! Beleza galera, já voltei aqui... E galera, eu mudei aqui de lado a porta porque... Ali estava muito pouco espaço... E eu pensei que seria melhor virar para esse lado a casa... Então, espera aí... Ah, também eu fiz essa decoração aqui com escadas... Coloquei escadas aqui... E... É, eu acabei aqui em cima... E galera, vamos fazer as decorações aqui do meu quarto... Eu acho que isso pode ser meu quarto... Né... E... Deixa eu pegar aqui um... Pra fazer essa decoração eu vou precisar de... Escadas... Ok... Vou fazer uma mesa super louca, velho... Beleza... Tá, deixa eu ver se eu me lembro bem... Ahn... Não... É assim... Putz... Aqui... Tá... Deixa eu virar... Ok... Agora eu tenho que quebrar essas duas aqui... E fazer igual a essa... E pronto... Olha... Ficou meio assim... Meio... É... Ficou legal até... Mas espera aí... Eu vou fazer isso mais grosso... Putz... Já estou com fome, velho... Beleza... Eita... Ok... Eita... Meio ruim aqui da garganta... Agora eu só fiz isso aqui... Pronto... Uma mesa... Acabada... Agora é só colocar uma tocha isso daqui... Antes de ver isso aqui... Pronto... Agora deixa eu colocar a cama aqui... Eita... Olha que escuro... Que tá isso aqui... Ok... Agora eu preciso... Deixa eu guardar isso aqui... Eu vou mover a cama lá pra cima... Depois eu vou fazer outro enfeite... Vou colocar em qualquer canto mesmo... Beleza... Ok... Ok... Eita... Deu uma... Um trabalho... Vamos... Ok... Ahn... Ahn... Acho que eu posso fazer a cama aqui... Acho que eu posso fazer a cama aqui... Um meio bloco... Eu acho... Pronto... Deve ser entra aqui... Deixa eu ver... Eu precisaria colocar um meio bloco aqui... É... É... Precisaria... Ahn... É... Tá... Vou lá pegar então... Fazer na real... Beleza... Agora sim... Eita galera... Vou ter que cortar aqui... Tem... Tem um barulho aqui... Já volto... Fui... Beleza galera... Voltei... E... É... Eu acho que pode ser isso... Enfeite... Tá meio ruinzinho... Mas... Nada mal... Agora eu vou fazer o terceiro andar... Que é... A sacada mesmo... Tá... Deixa eu fazer aquele mesmo esquema... Tá... Eu fiz com madeira branca... Aqui... Então... Então... Vamos fazer... Já isso aqui... E... Deixa eu ver... Eita... Vou tossir... Velho... Vou ter que cortar... De novo... Velho... Beleza galera... Ahn... Agora a gente tem que pegar... Aqui... Essas duas... E pegar mais essas daqui... Agora fazer essas escadas... Beleza galera... Tamo acabando aqui... Caso se chover... Vai meio que... Quase ela garça cara... Foi... Beleza... Vamo lá então... Agora eles coloquem... Isso aqui... Aqui... Ó... Tipo... Se a gente tiver aqui... Vai mostrando seus pés... Tipo... Ali pra janela... Beleza... Vamo fazer aqui... Agora... Quebrar isso aqui... Ah... Vou fazer uns alçapão... Pra... Pra... Não vim chuva aqui... Também... Aqui... Eu vou ter que dar uma... Iluminada... Porque... De novo... Vai ficar bem escuro... Não... Ufa... Beleza... Depois nós vamos fazer... Vamos fazer umas cercas aqui... Mas... Primeiro eu vou fazer o alçapão... Ok... Ah... O alçapão... Se eu não me engano... É assim... É... Tava uns quatro... Ou mais... Uns seis... Deixa eu ver... É... Eu acho que seria bom o jeito... Quebrar aqui... Então vai mais... Ok... Eu coloco isso aqui... Eita... Peraí... E pronto... Agora é só abrir... Só que daí... A gente vai precisar de mais quatro... Ok... Eita... Ele veio um dano aqui... Ah... Um... Três... Quatro... Ok... Beleza... Galera... Desculpem não... Vocês quase nem devem estar me ouvindo... É que... Tô meio gripado... Velho... Eu disse no vídeo passado... Então é isso galera... Olha... Tipo... Não tem como ficar entalado... E seria como... Se fosse normal a essa madeira... Mas se a gente abrir... É só entrar... E se chovendo... Vai entrar água aqui... E... Beleza... Agora galera... A gente tem que fazer... Hum... Mina... Se é que você me entende... Né... Né... É... Erro... Tá... Porque a gente precisa minerar... Né... E... Minerar... É bom... Pra conseguir zerar uma aí... Ok... Pera aí... Pera aí... Shift... Beleza... Agora sim... Onde que a gente pode fazer o buraco? Acho que eu posso fazer aqui... Beleza... Agora eu vou fazer mais ou menos um pack de... 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 Pera aí... Pera aí... Pera aí... Vou fazer um pack de... Sticks... E... De escadas... Agora... Beleza... Tenta... Sticks... Ok... Dezessete... Mas agora eu vou precisando de mais madeira... Aqui... Aqui... Nossa... Tá... Ok... Acho que isso vai ser o suficiente... Ou isso... Tá... Vou ficar fazendo aqui... Até... Até... Acabar tudo... Beleza... Ok... Será que dá pra fazer não? Nem eu vou tentar... Beleza... Tenho dez gravetos aqui... Tá... Tem um pack e um... Agora a gente vai precisar de ferro... Pra gente fazer um balde... Que caso... Tipo... A gente... Quando tiver um buraco muito fundo aqui... A gente pula... A gente cai lá embaixo... Igual no esquema da... Do outro... Da outra série... Dos outro... Das outras... Episódios lá... Que eu apaguei o mundo... Sabe? É... A gente vai precisar de bastante tocha também... Ok... Eu acho que eu vou fazer umas tochas... Se eu tivesse carvão... Eu fazeria umas tochas... Tá... Agora eu vou descer... Ok... Deixa eu ver... Deixa eu ver... É... É... Vai demorar pra chegar na camada 9... Mas vamos lá... Ah... Eu vou... Eu vou... Vou descer... Aí... Carvão... Cara... Ótimo velho... Tá precisando... Agora... Ok... Vamos lá... Vou pegar tudo esses carvão velho... Eu vou ter dó... Ok... Vamos lá... Então galera... Eu acho que eu vou deixar o vídeo em camada rápida... Não... Vou cortar... E... Quando eu... Sei lá... Pegar uns minérios... Chegar na camada 9... E tal... Eu volto... Fui... Beleza galera... Eu achei aqui um... Poço de lava bem... Embaixo do que eu tava... Cavando... E também consegui achar alguns ferros... Mas aquele ali também... E galera... Olha aqui ó... Eita... Cadê? Aqui... Olha galera... Putz... A gente tava em baixo... Uma poça de lava... Mas ok... Vamos continuar... Ah... Vamos tapar isso daqui... E pegar esses ferros... Beleza... Agora subiu... Vem pro papai... Vem... Eita... Beleza... Vou subir então... Aqui... Aqui... Putz... Como é que eu vou subir? Vou colocar uns blocos aqui... Ok... Aqui... Aqui... Tem também uma... 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 Ah... Ah... Um carvão... Tá... Agora eu preciso fazer mais tocha também... Porque eu só tô com duas... Ok... Ah... Vamos lá então... Subir... Espero que não demore... Vai logo... Beleza... Cheguei... De noite... Nada... Bom... Vamos dormir... Beleza... Ok... Agora eu vou continuar mineração... Fazer uma picareta nova... Ah... É... É... Não precisava de tudo stick... Agora eu vou fritar esses... Ferros... E vamos fazer mais... Coisas... Mais... Picarets... Fazer umas três... Ok... Nossa... Tá... Dando conquista aqui... Beleza... Nossa... 39 carvão... É... Vou guardar aqui... Isso daqui eu não vou precisar... Nem disso... Beleza... Vamos descer lá embaixo... Yaaah... Nossa... Cara... É super perigoso isso... Velho... Nossa... Que barulho... Parece que tem uma caverna aqui perto... Tá... É seguro descer... Aqui... Deixa eu ver... É... Beleza... Parece que isso daqui é só um... Um buraco mesmo... Não tem... Nenhuma caverna... É... É só uma mini caverna... Só que tem carvão... Que é ótimo... Então galera... Vou dar outro corte... Que... É... Vou dar outro corte... Pra... Pra eu chegar lá... Cama da 9... E... Fui... Beleza galera... Esse foi o vídeo... Espero que vocês tenham gostado... E... Galera... Eu... É... Deixe seu like... Deixe um gostei... Desculpa eu estar meio gripado... E é isso... Saindo dos vídeos de... Minecraft... Tchau...